Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu estou aqui hoje com o controle Arcade Gênesis do José Marcos, José Marcos comprou pelo Mercado Livre o controle por Xbox One, S, X, PC e entrou em contato comigo lá pelo Mercado Livre e escolheu o tema do Rio então está aqui confeccionado para ele, conforme ele tinha pedido, com o tema do Rio e vamos aqui fazer a demonstração do controle funcionando E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Bom, então tá aí o controle do José Márcio funcionando aí. Agradeço ele pela compra, agradeço vocês aí que têm acompanhado, assistido o canal aí. Vou ficando por aqui, deixa eu ir falar que ele tá ansioso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!